Começaremos com essa arara de saldos. Comecei pelos croptes, top, enfim, tudo que a gente gosta, né? E olha isso, 30 reais, gente, 29,90, né? Um rosa que eu gostei. Esse era GG, tem esse com bolinhas, tava 60 reais, ó. A maioria desses tamanhos eram pequenos, tá? P, PP. Por aí, olha só que eu achei esse top pra academia. Fiquei muito tentada a pegar ele, mas não rolou. E ele estava saindo por apenas, gente. Olha só, 49,90. Esse também meio corino, né? Mostarda, ele tava bem mais caro, viu? Saindo por apenas 59,90. Ele entrou em promoção duas vezes. E esse também, estilo corino preto, de 159 por 60 reais. Porém, só tinha tamanho P e PP dele também. Tamanhos pequenos, né? E logo do lado tinha vestidos, que eu sou apaixonada nessas cores mais vibrantes, ó, por 100 reais. 99,90, né? De linho, gente. Eu amo, amo esse tecido. Ele é bem encorpado, ele é bem bonito, assim. E tinha esses bem mais coloridos, né? Que a Renner tava com inspiração da Farm, pelo que eu entendi. Mas são cores bem bonitas, ó. Rosa e tudo. Tinha os mais caros, como esse daí, por 119,90. 120, né, gente? Basicamente. Outra coisa que eu fui correndo ver é as t-shirts, né? As camisetas. Tinha muita promoção, de 80 reais por 60. É mais de banda, assim, né? Tinha Iron Maiden. Tinha esse DC. Enfim, olha só, de 80 por 60. Nirvana também. Tava bem bacanas essas camisetas. Que normalmente é mais caro, gente. Tem jeito. Essas calças eu sou apaixonada. Inclusive, tô fazendo uma branca dessa, muito parecida. Do meu jeito, mais parecida. Tava saindo de 219% e R$19,90. E a preta tá coisa mais linda também. Brilha bastante. Não parou por aí. R$59,90 essa arara completa. Literalmente, literalmente arara, nas mangas. E eu achei a coisa mais linda, gente. R$60,00. Ela tava bem mais cara. E tinha várias opções também diferentes, ó. Opções de shorts também. A partir de R$19,90 nessa arara. Todos esses shorts. Esse, inclusive, eu já tinha experimentado em outra ocasião. Saindo por R$59,90. Mas, quando eu experimentei, tava bem mais caro. Eu amei esse tecido. É bem gostoso. E, gente, essa saia que eu vou mostrar pra vocês. Eu tava procurando muito pro show do RBD. Algo parecido. Mas ela estava muito cara. Agora ela tá baratinha. Mas o show já foi embora, né? E essa arara é completa. Tinha bastante opções pra estilos e tudo. E tamanhos também, tá? Não tinha só numeração pequena, não. Que eu gostei bastante. As calças, eu fiquei chocada. R$79,90. E tinha vários estilos. Várias modelagens, né? Lavagens também de calça jeans. Olha essa. Eu gostei bastante desse modelo. Achei ela bastante estilosa. Ela mais larguinha com esse detalhe. Essa preta também estava linda com esse bolso. Fiquei bem tentada. Tinha verde e rosa. E não parou o saldo, gente. Tava bastante promoção. Eu gosto muito de vestido, né? E aí eu separei alguns que estavam ali na promoção. Olha só. R$99,90. Tinha bastante vestido diferente. Esse tecido é uma delícia, inclusive. Já experimentei algo nesse estilo. É uma delícia. Muito encorpado. E ó, R$79,90. Acho que foi o vestido mais barato que eu achei por lá. Mais floridinho, assim. Levinho, né? Bom, gente. Já estou em casa. Tô até gravando no meio escurinho, assim. Mas pra dizer que foram essas as promoções que eu encontrei por lá. Né? As principais. As mais, assim, que realmente estavam na promoção. Porque tinha algumas coisas que, sei lá. São R$300,00 e coloca R$290,00 promoção. Mas essas foram as verdadeiras promoções que eu encontrei. Gostei bastante. Espero que você tenha gostado também. Se inscreva no canal. Ative o sininho que são as notificações. Sempre que eu passar novidade daqui, você recebe daí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.